Vejo a luz do ar, passa praças, viadutos, nem te lembras de voltar De voltar, de voltar No cocovado quem abre os braços sou eu Copacabana, essa semana o mar sou eu Como é perversa a juventude do meu coração Que só entende o que é cruel, o que é paixão E as paralelas dos pneus nas águas da rua São duas estradas nuas em que foge do que é ti E as paralelas dos pneus nas águas da rua